Lindo, hoje é o dia mais feliz da minha vida, graças a Deus e também a você. Na frente de todas essas pessoas aqui, eu quero te dizer que você trouxe um colorido especial para a minha vida, que você é maravilhoso e que você me faz a pessoa mais feliz no mundo. Meu objetivo daqui pra frente é te fazer muito feliz. Obrigada por cuidar tão bem de mim. E eu quero te dizer que você foi, você é e você vai ser o grande amor da minha vida pra sempre. Te amo. Você é só não o certo para mim. Você é só não o certo para mim. Você é só não o certo para mim. Mas, baby, eu vou fazer. Eu sei que nós somos explosivos, mas há algo tão certo sobre quem eu sou. Algumas plantas, Amanda, murcham. Elas murcharão. Mas outras permanecerão. Que meu amor possa permanecer. Sei que em alguns momentos você estará um pouco murcha, desanimada. Que o meu amor possa te animar. Que os meus braços possam ser firmes para te dar apoio que você precisa. Você é a rosa que tenho cuidado para que permaneça eternamente em meu jardim. Murcharão. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal